Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Realizar investimentos em infraestrutura e programação cultural em áreas de alta vulnerabilidade social. Essa é a finalidade do programa Usinas Culturais, coordenado pelo Ministério da Cultura. Sobre esse assunto eu converso com o Vitor Ortiz, secretário executivo do Ministério. Muito obrigada pela sua presença, secretário. Eu que agradeço o convite. Vamos detalhar o que é o programa Usinas Culturais. O programa Usinas Culturais é um novo programa do Ministério da Cultura, que atua no âmbito da nossa rede de cidadania cultural, onde o Ministério tem outras diversas ações, especialmente nas periferias, especialmente nas áreas de alta vulnerabilidade social. E neste caso, no caso do programa Usinas Culturais, é uma ação que está dentro das tarefas, do papel do Ministério da Cultura, no âmbito do Fórum de Direitos da Cidadania. Um novo fórum, um dos quatro fóruns prioritários do governo da nossa presidenta Dilma. É o Fórum da Presidência da República. E quem participa desse fórum? O fórum é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e tem a co-coordenação de outros quatro ministérios. O Ministério da Cultura é um dos ministérios coordenadores, juntamente com a Secretaria dos Direitos Humanos, com a Secretaria da Igualdade Racial e com também a Secretaria de Valorização das Mulheres, que é a nossa Secretaria das Mulheres, no âmbito da presidência da República. Esses são os focos também do programa Usinas Culturais? O Fórum de Direitos da Cidadania elegeu três temas prioritários. O primeiro deles é a valorização da juventude negra. Um dos principais objetivos é a redução da violência contra o jovem negro, um objetivo geral do fórum. Um outro objetivo geral é a valorização das mulheres, especialmente aquelas que também são, de alguma maneira, vítima da exclusão social, da violência. E ainda temos um terceiro tema prioritário no fórum, que é a questão ambiental relacionada à conscientização sobre o tratamento do lixo. E o Ministério da Cultura, com temas abrangentes como esse, de âmbito social, coordenando esse programa, realizam uma ação cultural que, obviamente, está bastante ligada, associada, que deverá estar, todas as ações, programas, atividades artísticas ou de formação artística que serão realizadas no âmbito das usinas, terão como foco prioritário temas, estes que são os temas prioritários do Fórum de Direitos da Cidadania. O Ministério tem trabalhado em vários programas com a cultura como instrumento de inclusão social e de pacificação também em áreas violentas. Nós falamos que o Ministério tem uma rede de cidadania cultural. Essa rede é integrada pelo um dos programas mais tradicionais e importantes do Ministério, que é o programa Cultura Viva, que tem cerca de 3.800 pontos de cultura espalhados por todo o país. Além do Cultura Viva, o programa Mais Cultura, que é um programa que tem ações diversas na área de audiovisual, de promoção, fomento ao livro e à leitura, que também tem um programa de implantação de bibliotecas nas periferias. São os espaços mais cultura, inspirados nas bibliotecas parque, que se tornaram modelo internacional, as bibliotecas de Bogotá e de Medellín. E também, agora, dois novos programas. O programa Praças dos Esportes da Cultura, que é parte do PAC 2, e que vai implantar 800 praças, estão em fase de conveniamento com as prefeituras. Provavelmente, nós teremos cerca de 400 praças em implantação ao longo do ano de 2012. A meta é chegar a 800 praças até 2014. E, além desses três programas, Mais Cultura, Ponto de Cultura e Praça Exposta da Cultura, esta nova ação. O Usinas Culturais, ele se diferencia dos demais porque ele também é a ocupação de um espaço na periferia, sua destinação para ações culturais, mas ele utiliza um espaço pré-existente. A prefeitura oferece ao governo federal esse espaço pré-existente, convenia conosco e executa o programa numa região de alta vulnerabilidade. E tem o objetivo também de gerar renda para essas pessoas através da cultura? A primeira etapa de implantação do programa é uma etapa de reforma, reestruturação de um espaço pré-existente. E a aquisição de equipamentos. A infraestrutura mesmo, né? Exatamente. E a aquisição de equipamentos. Os equipamentos já são adquiridos de acordo com aquele programa que vai ser desenvolvido no local. E este programa, ele é formulado numa parceria entre a comunidade, a prefeitura e o governo federal, através do Ministério da Cultura. E aí se busca a vocação do lugar. Se é um lugar onde há uma vocação, vamos dizer assim, para o carnaval, para a produção da roupa do carnaval, das fantasias, etc., pode ser um espaço focado mais numa atividade de economia criativa, para a geração de emprego e renda, para a qualificação do processo, enfim, de produção desse trabalho das costureiras, do carnaval, enfim. Assim como, né, pode ser um espaço dedicado ao fomento de atividades de economia criativa em outros âmbitos, não apenas nesse, das costureiras do carnaval, mas da moda de um modo geral, né? Pode ser também no âmbito do audiovisual, também no contexto da promoção da cultura digital, ou seja, no manejo da internet, dos processos criativos da internet, enfim. Enfim, isto, obviamente, vai depender de, em cada lugar onde as usinas estão se implantando, de um olhar especial sobre a vocação que existe naquela comunidade. E esse conceito de economia criativa? É um conceito importante para a atual gestão do Ministério da Cultura, né? A ministra Ana de Holanda teve uma das suas primeiras propostas a assumir o ministério, foi a criação de uma secretaria, secretaria dedicada especificamente ao tema da economia criativa, e é um tema que, obviamente, poderia ter ido para outro ministério, como o do desenvolvimento econômico, por exemplo, e é muito importante que ele tenha vindo para o Ministério da Cultura. Nós estamos trazendo junto aí, né, outros contextos do campo da cultura, né, outros setores do campo da cultura, que até então não eram tão identificados assim como culturais, como é o caso da arquitetura, como é o caso da moda, do design, né, que são, obviamente, âmbitos da economia, da criatividade, né, desta economia criativa, né, e que não estão, obviamente, ligados à área, ao setor cultural. No mundo inteiro, né, especialmente algumas experiências importantes, como, por exemplo, na Inglaterra e em Londres, né, a economia criativa vem sendo considerada, né, um dos motores, né, da nova, da nova economia, dessa nova sociedade da tecnologia, da informação, do conhecimento, né, que surge com o século XXI, e, obviamente, que o Brasil, por ser um país de ampla diversidade cultural e muita criatividade, né, tem aí um espaço enorme para desenvolver, né. E o programa Usinas Culturais, como é que ele vai ser executado? Como é que foi esse processo aí de seleção de projetos? Como é que vai ser a execução? Bom, num primeiro momento, foram elencados 135 municípios. Esses 135 municípios, a escolha não foi aleatória. Eles são, eles formam um conjunto dos municípios que detêm o triste percentual de 50% dos homicídios de todo o país. E, além de ser nesses municípios que estão neste conjunto, dos municípios, teoricamente, com maiores percentuais de violência, né, onde o trabalho anti-violência precisa ser mais intenso, por parte da esfera pública, né, também é dentro, nesses municípios, em áreas de alta vulnerabilidade social, onde estes índices de violência, nesses municípios, são maiores. Então, o foco das usinas é bem objetivo, né, busca dar uma contribuição do setor cultural na mobilização da comunidade, né, em torno de relaboração, da ressocialização de alguns espaços, né, que estão, enfim, mais sujeitos às ações de violência. Houve um edital, houve uma chamada pública? Não, os municípios são pré-definidos porque eles fazem parte deste... Com esse critério. Com esse critério de que são 135 que detêm 50% de todos os municípios, todos os homicídios que ocorrem no país. Veja bem, nós temos 5.520 municípios no país, né, e 135 desse montante, né, juntos, detêm esse número de estarem com um percentual de 50% dos homicídios que ocorrem no país. Portanto, eles são o foco prioritário deste programa. Mas aí eles tiveram que apresentar os candidatos, apresentar um projeto... A prefeitura não é obrigada a aderir, né, ela é convidada a aderir e os municípios, então, foram convidados e para isso eles tiveram que se encaixar nos critérios que o programa apresenta e propõe. E como é que vai ser? Tem um repasse de verbas do Ministério para as prefeituras? O Ministério vai acompanhar, dá suporte técnico? Como é que vai ser? É, numa primeira etapa, o repasse é para que a prefeitura possa reformar o espaço onde essas atividades vão acontecer. É um recurso para pintura, reforma de telhado, rede elétrica, rede hidráulica, enfim, para deixar o espaço em condições de receber o programa. Posteriormente, também se libera um recurso, também ainda nessa primeira etapa, para aquisição dos equipamentos que serão utilizados, computadores, máquinas, enfim, tudo o que for necessário, equipamentos de áudio, vídeo, de sonorização, o que for necessário para que o espaço possa funcionar bem. E, numa outra etapa, é liberado o recurso para o que nós chamamos de usinagem, que é a programação efetiva do espaço, a realização de oficinas, de cursos, de manejo desses equipamentos todos, obviamente que programas culturais, oficinas de caráter cultural, artístico, ou voltado para o manejo da cultura digital, para o conhecimento, para o livro, enfim, todos esses... O teatro, a dança, o circo, todas as linguagens culturais podem interagir nesses espaços de usinagem. E também os cursos e as ações que visam fomento das atividades de economia, de geração de emprego e renda, de economia criativa, nessas comunidades. Um dos principais aspectos que nós desejamos com o programa em funcionamento é não apenas a socialização, mas é a formação e a valorização e a visibilidade, dar visibilidade àqueles talentos que estão na periferia e que nem sempre têm uma oportunidade de acesso para um percurso profissional no âmbito cultural. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. De nada, eu te agradeço. Eu conversei com Vitor Ortiz, secretário-executivo do Ministério da Cultura, sobre o programa Usinas Culturais. Se você quiser mais informações, acesse www.cultura.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. 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 NBR é a TV do Governo Federal.